Desculpa pela péssima escolha do dia, mas só há um bocadinho é que me dei fé, e queria agradecer aqui ao URI e aqui ao Município por nos acolher aqui uma vez mais. Queria agradecer ao Sérgio por vir aqui colaborar conosco. Ele é um jornalista de muita qualidade e quando pensámos nisto, quer o melhor, fazer uma espécie de entrevista público com o João Paulo, não é? E ele aceitou a proposta e isto foi infinitamente. E finalmente seguimos... Agradecer ao João Paulo da Escolha pela confiança que tem aposentado na caminhua, porque já portámos este livro todo, desde há alguns anos, nesta parte, e sobretudo como leitor por causa deste livro, não é? Apareceu, quer dizer, um livro extraordinário. E este é o tipo de livro que vai ficar na história, não é? Ou seja, é extraordinário como um escritor consegue, retratando histórias de personagens que ele próprio inventa, fazer um balanço de 50 anos da vida de um pênis, não é? E deu-me imenso gozo ler este livro, deu-me ainda mais gozo publicá-lo, e eu estou-lhe imensamente grato por isso. Não vou dizer mais nada, passo imediatamente a palavra ao Sérgio. E aí,